O que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que fazer pra poder entrar aqui, hein? Tem que ser bom, sem pecado, ser puro, sem maldade. Onde é que é a porta da saída? Vem cá, rapaz, vem aqui. Eu vou ter que ouvir tudo o que vocês fizeram de errado e escrever. Escrever onde? Nesse livro aí? Você vai fazer, escrever tudo o que eu fiz de errados. Nesse livro vai sobrar, vai sobrar pecados aí no chão. Bota um outro livro aí que esse aí tá fraco, Zé. É, eu acho que vou garantir a minha entrada. Vai fazer o quê? Olha, se o senhor viu o São Jorge aí, disse pra ele que era o Zacarias lá do Brasil que tá aqui, sabe? Se o senhor viu o São Benedito junto com o São Jorge, avisa que é o Moussa da Mangueires aí, Carlinho. Ô, moço, faz favor. Por acaso, Padincis estiver no recreio, fala que é canterrâneo dele. Fala, o Didi tá aí, canterrâneo do senhor, que tá aí. Que eu garanto que ele tem prestígio, Padincis tem prestígio aqui. Tá legal, tu conhece. Eu que não conheço ninguém aqui, como é que eu faço? Você fala com o Santo Antônio Casamenteiro, que ele tá muito chegado ultimamente, sabe? Eu tenho impressão que Padincis está aí. Ele disse que é hora do recreio. Bem, irmãos, enquanto vocês não forem para o juízo final, eu vou mandar entregar a vocês um par de asas a cada um para que vocês se locomovam por aí. E funciona mesmo. Sabe o que? Eu boto a asa, a suba, ela desce. A asa desce, não quer ficar lá em cima. Você já tá me dando uma aflição aqui, São Pedro. Eu tô parecendo os panadosos. Bem, irmãos, vocês já receberam o primeiro par de asas. Mas isso é apenas o começo. Porque se vocês pensarem em alguma maldade, se pensarem em algum pecado, se pensarem em alguma coisa feia, a asa cairá. Eu posso fazer alguma coisa por eles? Pode! A vinha entregadora. Que sirva de lição. Eu vou mandar colocar as asas mais uma vez. mas vocês não terão uma outra chance. Irmãos, vou começar a ler a vida de vocês. Começarei pela sua. Mas pode, aqui tá um russo desgraçado. Leve cada... Leve cada um deles para uma sala de julgamento. Tamo em Petrópolis. Este será julgado aqui por mim. Eu? É você mesmo. Por que eu? Não tem? Tem outro. Vai com Antônio Carlos, que é ali. Boa praça. Mais uma coisa. Você tem telefone? Você tem irmãs? Você tem irmãs? Eu tenho aqui. Vamos brincar de pombinho urubuz? Vamos. Chamou-me, senhoras? Esse era o seu anjo da guarda na terra. Ah, veiaco. Então, se era você, não era? Por isso que eu tava no maior sufoco lá na terra e você fazendo novela com ela se balaganda na locomotiva. E eu no maior sufoco lá. Respeita o seu anjo da guarda, que ele é que lhe protegeu na terra. Ele é lá pranchete, que protegeu coisa nenhuma. Como é que protegia? Como é que você não avisou que a rádio patrulha vinha na hora que eu tava atrás da moita, naquele dia? Na planchete. Claro que eu avisei. Mandei até uma gotinha de água em cima de você. Ah, foi você, menino? E eu pensei que era passarinha vacaiana. Pronto, senhor. Eles já estão sendo julgados. Bem, vamos começar a ler a sua vida. Mas a minha, aqui na frente do povo... Tudinho. Tudo que eu fiz, desde lá de Sobral, quando eu nasci, até ontem, na Barra da Tijuca? Do primeiro ao último segundo da sua vida. Ô, São Pedro, acho bom mandar os outros se retirarem, porque com plateia eu vou ficar inibido aqui. Com plateia... São Pedro, com licença, que caiu uma página aqui. Aqui é tudo avançado, né? Eu tô vendo meu anjo da guarda de pulseira. Olha aí, a pulseira nova. Mas é verdade, é o avanço e a televisão aqui. Progresso, comunicação. Nasceu em Sobral. Claro, vocês mandaram, eu não pedi. Estado do Ceará. Sim, sim. Sempre foi um garoto levado. Sim. Aos 10 anos de idade, foi fazer um piquenique com os garotos do beco do cotovelo... Pula, pula, é melhor pular. Foi só uma vez. Ela deixou, o que é que eu pude fazer? Eu não queria, mas começou... Isso aqui é facilidade. O senhor fez isso? Sabe como é, ô Frei? A gente lá embaixo, cidade pequena, os negros não tem o que fazer. Começa a inventar. Vamos fazer isso, vamos experimentar. Na cidade grande tem isso. Olha, é o caso da jaqueira? Ô, cuidado com o La Pranchette, tá olhando pro La Pranchette. Não seja indiscreto. Não seja... Você viu tudo, você não me protegia, agora você quer quebrechar aí os mandamentos do homem. Ô, com licença. Já passou o caso da jaqueira? É bom pular, que a moça tá aí, vai cair as asas dela. Eu vou ler. Já passou o caso lá do junco? O caso da Betanha? Da rua da Cachorra Maga? Lá do circo Fequete, atrás das cortinas do circo Fequete? Não tem outro jeito. Já passou a rua das Pedrinhas? O caso da Betanha? Se não mandá-lo para o inferno! Saravassa! Vocês aqui novamente? Eu não havia mandado vocês para o inferno. Mas é que o dono da sauna lá embaixo não deixou a gente entrar, não, senhor. Não deixou entrar por quê? Porque mandaram a cópia desse livro pra lá. Aí o capetã leu e falou. Ou eles, ou eu aqui. E aí Tchau, tchau.